Segura meu povo, que a mudança tá só começando, é fóreo de novo! O povo de Turilândia tem mostrado a cada dia o seu carinho e confiança com o prefeito Alberto Magno e seus candidatos. A cada visita dos povados o povo mostra que tá fechado com eles. É todo mundo com muita alegria apoiando os candidatos do nosso prefeito. Vote você também nos candidatos do nosso prefeito Alberto Magno. E assim, vamos continuar fazendo Turilândia avançar! Todo mundo agarradinho no passivo 65, passivo 65, passivo 65, todo mundo agarradinho no passivo 65.